O Botafogo se movimenta nos bastidores do mercado da bola, em busca de reforços para qualificar o elenco do técnico Luiz Castro para a sequência da temporada 2022, mas também pensando no futuro. A diretoria, sob o comando do investidor americano John Testor, dono da SAF do clube, deseja fechar a contratação de um novo goleiro. A intenção do glorioso é iniciar a transição para um substituto de Gatito Fernandes. O goleiro paraguaio, de 34 anos, que tem contrato somente até dezembro, tem a confiança da alta cúpula e deve renovar, mas a diretoria sabe que o futuro vínculo não será por um longo prazo. Diante deste cenário, muitos nomes vêm sendo apontados como alvos. De acordo com informação publicada pelo jornalista Vene Casagrande, o Botafogo formalizou uma proposta para tentar fechar com John, do Santos. O glorioso ofereceu 3 milhões de reais para adquirir 70% dos direitos econômicos do goleiro, de 26 anos, que no peixe está na reserva de João Paulo, um dos destaques da posição no futebol brasileiro. O Santos, no entanto, recusou prontamente a oferta apresentada pelo Botafogo. No mês passado, o São Paulo tentou a contratação de John e realizou uma proposta de 4 milhões de reais para transferência em definitivo, que também foi recusada. O contrato do goleiro com a equipe da Vila Belmiro ainda é longo, com duração até dezembro de 2024. De acordo com informação do jornalista Jorge Nicola, o defensor teria conversado com Lisca, técnico do Santos, sobre o desejo de deixar o clube, mas a diretoria não pretende facilitar para os interessados. Em 2022, John esteve em campo apenas duas vezes, sendo a última no empate em 0x0 com o Corinthians, no dia 25 de junho.